Olha, eu e a Ana Paula Benincasa, que é gerente comercial da Porto Seguro, estamos aqui para homenagear também o Carlos Fernandes dos Santos, que ele é da Celta Corretora de Seguros, que está completando 20 anos de atuação. Antes disso ele já teve uma experiência de 8 anos na própria Porto Seguro, que aliás é uma grande escola para qualquer profissional. Sem dúvida, foi uma escola muito importante, foram 8 anos de uma vivência muito grande, com todos os profissionais, eu trabalhei na matriz, então fica mais fácil você, essa integração, todas as áreas e todos os departamentos, foi muito bacana. Exatamente, e daí ele veio para Santos e empreendeu também na área de seguros, tem a sua corretora, a Celta Corretora de Seguros, 20 anos, sede própria, isso também é uma tranquilidade para o teu cliente, aliás que você tem uma carteira grande que você conquistou ao longo desses 20 anos. Não, é verdade, são 20 anos de muita batalha, muita conquista, há dois anos e meio nós estamos com sede própria, dar mais tranquilidade para o atendimento dos clientes, nossos funcionários e realmente 20 anos, assim, você começa a fazer uma retrospectiva, né? E passa muito rápido, mas realmente foi muito interessante que outros 20 anos venham, né? Se Deus quiser. E dentre os produtos que você trabalha da Porto Seguro, quais são os que você mais trabalha, que são imprescindíveis, né? O carro-chefe da corretora, como a maioria dos corretores, é automóvel, né? Mas a gente, lá na Celta, a gente prioriza bastante também o seguro fiança. Está bem alta, né? Bem alta, já tem alguns anos, a gente gosta muito, temos algumas imobiliárias parceiras, então a gente procura fazer um trabalho bem qualificado, porque além de ser um seguro, um negócio, é também um trabalho social, né? As pessoas precisam morar, precisam alugar, então a gente acaba fazendo essa ponte entre o inquilino e o locador, é um ramo muito, a gente lá na corretora gosta muito de trabalhar. Ana Paula, que bacana, né? Acompanhar um profissional, né? Crescendo, completando 20 anos, né? De atuação nesse mercado e sempre agregando, participando aqui das atualizações, dos cursos, conhecendo os novos produtos. É, nós da Porto Seguro estamos muito felizes com a parceria com o Carlos, da Celta Corretora de Seguros, porque nós conhecemos o profissional que ele é. E ele trabalha não só com esses dois produtos, ele trabalha com vários produtos, transporte internacional, real for pet, residência, empresa. Ele é um profissional que a gente adora mesmo e tem um carinho especial, porque é um ex-funcionário nosso. Exatamente. E a Porto Seguro dá todo o apoio para o corretor parceiro, né? É evidente. A Porto Seguro, ela, aqui na nossa região, dá todo o apoio para o corretor, toda a estrutura necessária. A gente tem todo o respaldo para que os nossos clientes sejam bem atendidos, que a gente tenha condições de prestar um serviço de qualidade, um atendimento priorizado, né? Tem uma estrutura muito grande, os CAPs, né? Que recentemente foram ampliados. Isso dá uma segurança, uma tranquilidade para os nossos segurados de automóvel. Enfim, é uma estrutura excepcional na nossa região. Exatamente. Os CAPs são os Centros Automotivo Porto Seguro, né? Centro Automotivo Porto Seguro, que está à disposição do cliente Porto Seguro. Muito interessante. Olha, Porto Seguro realmente é uma grande parceira, uma grande empresa. E o Carlos Fernandes dos Santos, né? Que é da Celta Corretora de Seguros, é parceiro há 20 anos dessa empresa. Parabéns pelos 20 anos, tá? Que você aumente ainda mais sua carteira de clientes, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de agradecer a Porto Seguro por esses anos todos de parceria. E vamos trabalhar muitos mais para que a gente possa atender os nossos clientes aí. E vamos trabalhar muitos mais para que a gente possa atender os nossos clientes.